Para Mirim, 141 anos de emancipação política e administrativa. Nosso encantador município se encontra na Bahia, na Chapada Diamantina Meridional. Com a população atual de pouco mais de 21 mil habitantes, estamos inseridos no semiárido nordestino. Temos a Caatinga como nosso ecossistema. Um lugar cheio de belezas. Parabenizamos para Mirim por mais um ano de vida. Que o futuro seja doce e nosso povo seja muito feliz.